Jogou a bola lá pra frente. Ceruti. Inverteu o lado da jogada. Passou pelo marcador. Cruzou. Ganhou por cima de cabeça. Opa, que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Beleza. Meteu a bola pra frente. Arremesso lateral. Luciano. Caleri. Mandou a bola ali pela esquerda. Agora é a vez de Caleri. Caleri. Veremos a arremesso lateral. Chocou. GOOOOOOOL! São Paulo, 1 a 0.